Bom, meus amigos do Destino Incerto, hoje nós estamos aqui em Vila Velha, na praia do centro, que é aqui em Vila Velha. Vila Velha é uma cidade do Espírito Santo, que é muito bonita. Vocês estão vendo aqui a orla, a orla é bem moderna, não tem nada de velha. Cheio de gente bonita, muita gente andando aqui no calçadão, né? Olha pra cá, Marça Andréa. Aqui, ó, tá Marça Andréa, Madalena. Aqui a dona Madalena, aqui o seu Quirino, a dona Bete. Estamos aqui no Destino Incerto, passeando em Vila Velha. Eu vou mostrar pra vocês a praia. Como sempre, né, uma praia bem limpinha. Você vê aqui, um domingo, e o pessoal da limpeza tá trabalhando aí, ó. Lá vocês vão vendo que é uma praia bem grande, né? Bonita, e principalmente, como eu falo sempre, se é muito limpinha, né? Bem arborizada, do jeito que vocês veem. A orla é parecida com a de Parapari. E aqui é a praia. Não sei se é devido ao vento que tá fazendo aqui, mas bate bastante, ó. Tá aí, ó. Vila Velha, Espírito Santo. Show de bola, né? Show de bola mesmo. O engraçado é que aqui as praias não enchem muito, né? Isso aí. Lá no fundo, ó, vocês veem que tem uns navios ancorados, né? Deve ser devido à proximidade de esforço. Mas a água é limpinha, a praia é limpinha. Gostei muito. Um dia, se vocês vierem aqui, Vila Velha, ó. Vocês já vão conhecer. É isso aí, meus irmãos. Eu vou entrar na cidade, tirar umas fotos. E você acompanha com a gente aí, valeu? Não esquece de... Deixar aquele legalzinho lá pra gente. Pra ajudar aí. Valeu, um abração, meus irmãos do destino. Fé.